Olá, nós estamos na clínica Crivellin e hoje o bate-papo é com o oftalmologista doutor Sérgio Crivellin. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, e você? Um prazer conversar com você, porque eu sei que você esteve recentemente numa dessas expedições que está indo lá ajudar o freio no Amazonas, lá no barco Papa São Francisco é o nome do barco, né? Isso, isso é mesmo. Papa São Francisco, você esteve lá. Eu quero saber tudo, me conta. Foi. Esse convite, né? Eu falo que foi mais um presente do que um convite. Eu recebi de uma colega, a minha, de faculdade, que fazia até algum tempo que a gente não se falava. E ela, por saber que eu trabalho também no HO Redentora, sou um dos perceptores da cadeira da residência lá, ela me perguntou se tinha algum residente que tinha interesse em estar indo, e eu falei, não, quem vai sou eu. Sensacional. Então, foi uma experiência muito bacana, muito marcante e inédita, né? Foi a segunda expedição que nós fomos, então eu consegui participar da fase lá de poder dar um pouquinho de ajuda também da organização, mostrar o meu lado, né? Para organizar as futuras turmas. Então, é uma experiência muito bacana. Bom, eu acompanhei você pelos stories até certo ponto, porque depois você fica sem internet, né? É, eu fiquei, foram 11 dias. 11 dias. Desses 11, 4 viajando e 6 atendendo, 5 viajando mais ou menos. E internet teve só no dia que eu cheguei e no dia que eu fui embora. Então, no dia que você chegou, você colocou lá que era não sei quantas horas de barco, não sei quantos aviões, mas para chegar já é uma história, né? É, nós começamos a viagem de Rio Preto, Rio Preto, Campinas, Campinas, Belém, Belém, Santarém. E aí, em Santarém, nós pegamos uma ambulância, porque o barco, ele é um barco muito grande e ele tem duas ambulâncias que fazem um apoio, tanto de ir buscar outros povos mais isolados ainda onde a gente parava, como também dar um apoio de emergência, né? Então, essa ambulância foi buscar nós em Santarém, foram 3 horas para chegar onde o barco estava, aqui é a cidade de Óbidos, e de Óbidos, então, nós seguimos mais 18 horas até chegar na primeira... Cidade, ou aldeia. A aldeia, né? A aldeia. E as pessoas são realmente carentes? São. A segunda cidade que foi Juruti Velho, o pessoal já tinha mais um postinho de saúde, mas também muito, né? Precário. Muito precário, né? Porque para chegar a medicação lá, para você ter ideia, não tem farmácia. Então, nós levamos colírios, nós fizemos o aporte todo. E na primeira, é uma coisa assim, que alguns nunca tinham visto o médico, quanto mais o oftalmologista. E os óculos, como é que faz? Depois que você faz o atendimento, como é que fica? Sim, o barco, ele é muito bem equipado, é muito bem estruturado, com tudo que tem de melhor, tem mamografia, raio-x, um centro cirúrgico... Olha só, que sensacional. Um centro cirúrgico completo, duas salas de odonto e quatro ou cinco salas de atendimento. Então, o óculos, nós não fornecemos essa vez, né? Tem um projeto já, que eles estão fazendo parceria com algumas óticas, mas tem que ser beneficente, né? Não tem como. Não tem como. Porque é o pessoal que tem uma renda média de 100, 150 reais. Então, são pessoas que realmente precisam e que depois, com o trabalho, tem várias pessoas fantásticas, né? A gente costuma falar dos anjos que tem lá, que são líderes de comunidade, representantes, que sempre vão em busca de recursos para poder estar conseguindo dar um mínimo de qualidade de vida para esses cidadãos. Bom, e em 10 dias, você conseguiu fazer quantos atendimentos? Bom, eu estava sozinho de oftalmo, falei que precisava de mais um, né? Fiquei cansa aí mesmo. Então, apesar de ter um, como eu falei, é um barco muito bem equipado, não passei nenhum tipo de... Eu fui preparado para dormir em rede, né? Tinha ar-condicionado e tudo, então... Olha só! Foi bem bacana. Mas foram 196 atendimentos oftalmológicos, 215 exames e 15 cirurgias em seis dias. E essas cirurgias? As cirurgias, a catarata, nós não conseguimos realizar essa vez, até porque não tem o equipamento ideal. Mas deve ter a demanda, né? Tem. Olha, sinceramente, eu esperava encontrar o pessoal com a saúde ocular mais prejudicada. Acho que Deus ajuda, Deus protege, porque não tinha uma... Claro que tinha um caso ou outro, né? Bem grave, que precisava de um tratamento urgente. Mas, de um modo geral, eles estavam bem adequados. Desses 196 exames, eu consegui planear 34 cirurgias de catarata. Dentro dessas 34, como eu falo, tinha casos bem, já que o paciente só via luz. E alguns outros que estavam iniciando. Bom, e eles vão implantar também a catarata lá agora, com certeza, né? Vão, vão implantar a catarata. O Frei, Joel, que é muito bacana, que foi o que nos recepcionou desde o começo. Eles têm um projeto. Só que, como a demanda é muito grande e tem um centro cirúrgico, então, provavelmente, essas cirurgias de catarata vão ser feitas em alguma comunidade, né? O projeto que tem é de montar essa estrutura, mas aí já não dentro do barco. Porque, dependendo do lugar, o barco também tem um molejo, né? Então, a cirurgia é uma cirurgia bem... Ah, delicada. Bem delicada, né? Bom, e deu pra passear um pouquinho lá na Amazônia, esses 10 dias? Deu pra ver alguma coisa, né? Deu, deu, sim. Nós ganhávamos presentes, né? Dos ribeirinhos, Tucunaré, Piracu, né? Então, no final do atendimento, sempre a gente tinha uma recepção na beira da praia. Lá, nessa época do ano, o rio começa a baixar e começa a ter várias praias, natura, coisas maravilhosas, paradisíacos, assim. E eles faziam o peixe na areia mesmo. Na areia, na brasa. É, na brasa, um tempero que... Um gosto que você nunca mais vai comer peixe por aqui, porque eu tenho a impressão que o peixe fresco... Não, não tenho a impressão, não tenho certeza. O fresco é muito mais gostoso, né? É muito mais gostoso. E do fato de você estar ganhando uma troca, né? A gente ajudando e eles fazendo isso pra nós, eu acho que é o que acaba deixando esse tempero mais especial. E o barco vai funcionar sempre assim, sempre com voluntários? Sim. Essa é a ideia? Essa é a ideia. O que eu fiquei muito feliz até, eu não esperava isso, foi o tanto de amigos médicos, muitos formando, tem um contato muito grande com alunos de faculdade, muitos já se interessando em querer ir, em querer ajudar. Então isso eu fiquei muito feliz, né? Em poder ter um pouquinho, dar um pouquinho de visibilidade pro barco e estimular esses jovens médicos a querer. Não só jovens, tá? Não jovens todos, né? É, tem alguns colegas que querem ir também, então isso é muito bacana. Porque como você disse, tem todo o conforto, então a pessoa mais velha dá conta também. Dá conta. A gente tinha colegas lá assim, não tão velho, mas acima de 60 anos que conseguiam fazer, subir e tal. E tem a cama, tem a beliche, tem a parte de baixo, então dá pra... Tá, ser um jovem em cima, mais velho embaixo. Mas é uma experiência muito legal, você aprende não só a lidar com a situação no momento e tentar fazer a medicina com as condições, com as ferramentas que você tem em mão. Eu tive a parceria também, consegui levar alguns colírios pra lá, mais de 60 colírios lubrificantes. Então, com certeza, um pouquinho, não resolvemos o problema. Mas um amparo, um conforto... Mas fez sua parte, se cada um fizer um pouquinho assim, todo mundo vive melhor, né? E te respondendo, o barco, ele já tem um calendário até o ano que vem, inclusive nós... Já, todo mundo... Já, inclusive o ano que vem estarei de novo, mais preparado ainda. E são duas expedições por mês, né? Então, você imagina quantas pessoas, um barco, uma iniciativa que veio de uma indenização, né? De um acidente ambiental, o que uma iniciativa tão nobre dessa consegue ajudar pessoas tão isoladas, né? Sensacional. Agora, de volta aqui pra realidade, a clínica Eclivelin, que vem tem um choque, né? É um choque, né? Um choque de cultura. A nossa realidade, né? Porque é um choque mesmo, né? Hoje eu dou valor a um... A hora que eu vejo um paciente e falo assim, só de você ter uma farmácia pra você poder comprar, mesmo que você não tenha o dinheiro, mas você ter a farmácia pra você comprar, já é... Então, os valores mudam um pouco, né? Você acaba abrindo ainda mais, né? O olhar. Então, doutor, o que eu posso falar? Parabéns, né? Por participar dessa coisa tão bacana. Tem outros médicos de Rio Preto que a gente conhece que tá indo. Tô sempre de olho aí nas expedições. Eu acho sensacional. Inclusive, jornalistas foram na primeira, as meninas da TV Tem. Fantástico, né? Legal. Eu espero que você possa participar numa próxima comigo. Adoraria. E obrigado por você também tá dando ênfase a esse assunto aí e levando a informação pra população. E aí E aí E aí E aí E aí